Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como alterar a temperatura de impressão da impressora térmica Argox OS2140. Você tem que ir na parte de configurações de impressoras do seu computador, clicar na impressora Argox, gerenciar, preferências de impressão, opções. Na parte de intensidade, que é justamente a temperatura de impressão, você desmarca a caixa Usar configurações atuais da impressora e aumenta ou diminui a temperatura de acordo com sua necessidade. Lembrando que se você diminuir demais, corre o risco de você não conseguir enxergar a impressão e se aumentar muito, diminui a vida útil da cabeça de impressão. Simples assim. Se você precisa saber como instalar essa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. E quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar um link aqui na descrição. Obrigado.